Fala meu povo, tudo certo? Se você gosta de vídeo de fofoca não esquece de se inscrever e de deixar o like E parece que Bianca Andrade se envolveu em mais uma polêmica hoje sem querer A gata que tá de folga em Foz do Iguaçu recebeu a visitinha de duas fãs que foram até o hotel onde ela tá hospedada Pra entregar um presentinho, segundo elas mega especial, uma das garotas era super fã da Bianca O que elas não esperavam é que a mãe de Bianca, Mônica Andrade, ia barrar essa visita E que Bianca Andrade, ao que tudo indica, ia sair correndo pra não receber as fãs Assiste aí os stories que uma das meninas postou contando como foi tudo Tendo num hotel, tentar ver a Boca Rosa, porque ela está em Foz e a gente é muito, 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 muito fã dela A gente vai tentar amanhã e se a gente não conseguir amanhã... Sim, já estamos na Laura, eu tô muito decepcionada As pessoas não são o que aparentam ser na internet, gravem isso que eu sou de Adriana Eu sou, eu sou, né amiga? Ela é a única Gente, a Laura tá muito brava, mas eu tô muito triste, eu tô querendo chorar, eu tô muito decepcionada Vocês não vão acreditar, sério, olha isso Gente, eu sei lá, não consigo nem falar de tão triste que eu tô A Laura tá muito brava, mas eu tô muito triste Porque assim, eu sigo ela desde quando ela, sei lá, começou a namorar ou não Desde quando ela tava lá naquela puta que pariu de comunidade que ela era Eu acompanho Gente, eu trabalhei o dia inteiro hoje, nem tomei banho Troquei de roupa Fui no hotel Pra ela sair correndo Correndo Parecendo que a gente ia assaltar ela Não, não, não Eu tô muito decepcionada Eu tento ficar brava, mas a minha decepção é maior, sabe? Puta que pariu, Bia Por que você faz isso? Você aparenta ser tão linda, maravilhosa Por que você faz isso? Vou contar o que aconteceu E a Laura fomos até o hotel Tá, a Laura... Caralho A gente trabalhou, a Laura trabalhou o dia inteiro também Pegou o presente da loja dela A gente foi até o hotel Chegamos lá, a gente foi liberado na portaria do hotel Porque a gente falou que ia entregar... Caralho, caralho Deixa eu falar A gente foi liberado na portaria Porque a Laura falou que ia entregar o presente pra Bianca Andrade O nome da Laura tá lá E o da Bianca Andrade também está lá A gente foi liberado na portaria Anto que falam que a gente invadiu Mas ok Aí a gente entrou Tamo lá bem de boa Ficamos num canto assim Sei lá Uns 600 metros, né Laura? De distância Por aí A gente não chegou incomodando A gente ficou no canto Olhando uma pra cara da outra Esperando uma oportunidade Tipo, e eles estavam tipo lá no... Aí a gente ficou lá, tipo, sei lá Uns 10 minutos Olhando uma pra cara da outra Esperando uma oportunidade Não, não coisoca Daí a Andresa olhou pra Laura E daí a Laura pegou e falou Oi Andresa, desculpa incomodar Você pode vir aqui um pouquinho? Super educada A Andresa veio Daí a Laura falou assim Oi, a gente é muito fã da Bia Eu trouxe esse presente da minha loja Eu queria saber se a gente podia entregar E dar um oi pra ela Aí a Andresa Ai, que bonitinho Pode sim, só um pouquinho E saiu, subiu pra piscina Ela tava correndo Aí ela correu Gente, eu conto isso não com raiva Mas com tristeza Porque quem me conhece Sabe que eu sou muito fã dela Eu não acredito Eu não consigo ficar brava Minha história estava muito cheia de perguntas Eu não ia conseguir responder todo mundo Então eu fiz um post no feed Contando o que aconteceu Eu sou trouxa de ser assurando? Sim, sou trouxa Porque não tem motivo Mas eu sou do signo de peixes Eu fico triste com as coisas E eu choro Eu postei lá Mas eu não vou deixar aquilo ali no feed Porque eu não quero que se torne uma coisa Que siga mais isso adiante Sabe? Passou? Fazer o que? O que Thay não esperava Ao fazer esse desabafo no Stories É que isso ia virar uma grande polêmica Onde ela foi acusada até de invadir o hotel Então depois disso Ela veio através do Instagram dela Relatar certinho como tudo aconteceu Já que no Stories Parece que ela foi bloqueada De continuar contando o que aconteceu Thay disse que logo vai apagar essas publicações Porque ela não sente necessidade De ficar disseminando isso Até porque ela está muito chateada E não brava com a Bianca Fico aí esperando o pronunciamento da Bianca E qualquer novidade Eu venho aqui contar para vocês Agora fica a pergunta Vocês acham que as fãs foram longe demais Indo até um local onde a Bianca Disse que estava de férias E não a trabalho Ou você acha que ela Como influencer Como pessoa pública Tinha sim o dever De receber as meninas E dar pelo menos um abraço Já que disseram Que ela não poderia Estar tirando a foto Por estar com o rímel borrado O que você acha de tudo isso? Me conta aqui nos comentários Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo